Agora vamos ter Decoi vs Orena. Dois jogadores de fama e libada com seus respectivos personagens. O Ore por alguma razão jogando de healing. Boa punish, boa punish. Na GT. Na GT. Choro o mapa. A Helena vai fazer o que de healing? O poder de punishs dela cai muito. Pegou o Tatis, Choro. Tentou o Crote MP. Nice with punish. Boa, boa. Poderia ter sido o jogo ali com o Mepa, né? Acabou. Acabou. Ou não. Vai ter healing. Ah. Espera. Não sei não, hein? Sei não. Tchau. Tchau.